A imagem aérea dá a dimensão do evento da cooperativa. Com a participação de 60 parceiros, foram montadas dezenas de demonstrações para evidenciar desde a semente, passando pela adubação, até os agrotóxicos usados para controlar doenças e pragas nas lavouras. Um dia de campo se caracteriza pela concentração de tecnologias disponíveis para o campo. O produtor que vem aqui volta para casa com novos conhecimentos para aplicá-los na prática. O jovem agricultor Alisson de Liberale, de Renascença, encontrou aqui no dia de campo soluções para um problema crônico deste ano para as lavouras de soja. Este ano que a gente teve bastante problema com ferrugem, no final do ciclo, eu acho que procura umas variedades que tenham maior resistência à ferrugem asiática, que hoje é um principal problema. Já viu alguma que tem essa característica? Sim, tem algumas aí, tem alguns lançamentos aí que a gente viu que é bem resistente, tolerante. Elcir Broco sempre buscou conhecer e acompanhar a evolução tecnológica, mas diz que não consegue mais sem o apoio de um técnico. Há uns 10 anos atrás eu tinha o domínio de todos os produtos que eu usava na minha propriedade. Hoje, se eu não tiver ajuda do técnico, eu já não consigo mais, porque a evolução é muito rápida, a quantidade de lançamento de produto, de variedade, de tecnologia é muito grande. Então, se você não tiver o apoio, não tiver realmente o tempo inteiro vendo, você fica para trás. Esta é a quinta edição do Dia de Campo da Cooperativa, voltado às culturas de verão. O foco principal desse evento da Cooper Tradição é a transferência de tecnologia para o nosso produtor, para o nosso cooperado. Então, se caracteriza por um evento extremamente técnico, e isso é o que nos deixa bastante satisfeitos, porque o investimento que é feito por todas as empresas parceiras, o próprio investimento da Cooper Tradição em trazer palestrantes de nível nacional, internacional, e para trazer informações relevantes que realmente façam diferença na propriedade do nosso produtor. A Cooperativa, cada ano, está crescendo muito em recebimento, em produtividades maiores. Estamos tendo alguns tropeços das commodities com preços baixos. É uma coisa mundial, não é uma coisa nossa aqui localizada, né? Então, cada dia que passa, realmente está se tornando mais difícil. E a saída é nós termos o nosso cooperado junto com a gente, para tentar cada dia levar uma solução melhor para que ele consiga a saída e se mormar. Eu acredito que é temporário, tudo tem o seu ciclo, né? De subidas, de cidas, mas o importante demais disso tudo é a cooperativa. Temos que produzir bem, temos que ter economia, temos que ter controles, e é o que nós fizemos hoje no dia a dia com o nosso cooperado. Entre as novidades aqui, destaque para as novas variedades de sementes de soja. Há 20 anos atrás, se colocava 25, 30 sementes no metro para nascer 10, 11, 12. Hoje, a genética evoluiu tanto e avançou tanto que hoje nós temos uma variedade para cada situação. Temos variedades adaptadas para abertura de plantio, fechamento de plantio, para baixa altitude, alta, ciclos curtos, ciclos precoces, mais resistente a acamamento ou não. Ou seja, a genética evoluiu tanto que atualmente nós temos um material para cada situação que o agricultor precisa. Ou seja, na propriedade dele, onde existem manchas de solo, solo com características diferentes e diferentes épocas de plantio, ele tem uma variedade para cada situação. De acordo com o gerente comercial de sementes da Cooper Tradição, o engenheiro agrônomo Camargo Ribeiro, esta variedade é o destaque do dia de campo. A Titanium já faz parte do portfólio de sementes da cooperativa. É um material extremamente adaptado para todo o sul do Brasil, principalmente para o sudoeste do Paraná. Material que vai ser muito bom de raiz. A arquitetura da planta é muito moderna, com hastes arqueadas, não tem acamamento e tem outra, uma característica. O PMS dela é muito alto e ela produz muitas vagens com 3 e 4 grãos, que são os fatores que contribuem para compor o contexto da produtividade da variedade.